Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. Orgulho e Paixão. Capítulo 150, segunda-feira, 10 de setembro. Darcy, Elisabetta e Baltazar se surpreendem com o estado de Lady Margarete. Emma teme ter magoado Ernesto. O sino incentiva Ernesto a se reaproximar de sua esposa. Delegado Baltazar decide prender Lady Margarete para testar seu estado de aparente confusão mental e Darcy se preocupa com a tia. Nicoleta afirma a Gaitano que ele precisa trazer seus filhos de volta para casa. Ludmilla percebe a tristeza de Januário que deseja casar-se e ter filhos. Suzana e Petulia desconfiam da sanidade de Lady Margarete. Amélia confessa a Marigo que teme por sua vida depois que seu bebê nascer. Gaitano vai até o quartel e exige que Otávio se afaste de Lucino e ameaça o major. Julieta convida Tenor e Estilingue para morar com ela, Aurélio e o varão. Ernesto descobre os crimes cometidos por Virgílio. Ernesto confronta Virgílio na frente de Gaitano. Lucino e Emma tentam apartar os irmãos e acidentalmente Virgílio acaba atingindo Gaitano com sua arma. Orgulho e Paixão Capítulo 151 Terça-feira, 11 de setembro Gaitano não resiste ao ferimento e Lucino e Ernesto se desesperam. Virgílio foge. Suzana e Petulia concluem que Lady Margarete está realmente fora de si. Estilingue pede que Tenor e dê uma chance para o varão. Baltazar chega à fazenda de Xavier para apurar o crime contra Gaitano. Darcy decide retomar o trabalho da ferrovia. O varão se entende com Januário. Baltazar comunica a Darcy que a avaliação médica testa que Lady Margarete perdeu a sanidade mental. Darcy e Elizabeth aceitam abrigar Lady Margarete em sua casa por uma noite até que os enfermeiros cheguem para levá-la à clínica. Nicoleta se desespera ao saber da morte de Gaitano. Otávio apoia Lucino e Emma com forte Ernesto. Lady Margarete ameaça Elizabeth, mas Darcy a impede de agir. Fanny se reconcilia com Nicoleta. Dolores anuncia a Darcy e a Elizabeth que Lady Margarete desapareceu. Orgulho e Paixão Capítulo 152 Quarta-feira, 12 de setembro Darcy e a Elizabeth e os médicos procuram por Lady Margarete. Nicoleta afirma que Gaitano amava os filhos a seu modo. Jorge aconselha Tenore a aceitar o convite para morar na casa de Julieta. Camilo e Jane decidem mudar-se para a casa de Julieta. Elizabeth encontra Lady Margarete e afirma a vilã que não acredita em sua suposta loucura. O varão e Ernesto têm uma ideia para divulgar o café nobre de Camilo. Todos se preocupam com o julgamento de Brandão e Xavier provoca o coronel. Elizabeth propõe libertar Susana e Petúlia caso deponham a favor de Brandão no tribunal. Cecília e Rômulo encontram um bebê abandonado. Orgulho e Paixão Capítulo 153 Quinta-feira, 13 de setembro Cecília pensa em descobrir os responsáveis pelo bebê e Rômulo acredita que foi um presente do destino para o casal. Jorge e Brandão se preparam para o julgamento e o coronel se emociona ao receber o apoio de seus soldados. Jane e Camilo se instalam na casa de Julieta. Ludmilla revela as coleções desenhadas por Emma são um sucesso e lhe oferecem mais trabalhos. Durante o julgamento de Brandão, Elizabeth acusa Xavier e Virgílio pelo atentado contra sua vida. José Fini depõe contra Brandão, mas Edmundo se vira contra mãe. Orientado por Jorge, Stiling sugere que Susana e Petúlia revelem no tribunal o que sabem sobre o atentado contra Darcy e Elizabeth em troca de sua liberdade. Cecília decide investigar a origem do bebê deixado em sua porta. Susana acusa Xavier e Virgílio no tribunal. Orgulho e Paixão Capítulo 154 Sexta-feira, 14 de setembro Todos acusam Xavier e o juiz ordena a prisão do homem. Xavier ameaça todos com uma arma dentro do tribunal. Ernesto consegue capturar Xavier, que é preso por Baltazar. Brandão é inocentado de todos comemoram. Elizabeth afirma a Cecília que ela já é mãe do bebê abandonado à sua porta. Julieta oferece seu apoio a Mariana e as duas trocam confissões. Brandão confronta Xavier na delegacia. Elizabeth comemora o talento reconhecido de Emma. Mariana incentiva Otávio a assumir seu amor por Lucino. Ofélia diz que a medalha que o bebê traz em seu pescoço é de Santa Cecília. Padre Zacarias garante que Lídia não poderá se casar na igreja e Randolfo se entristece. Otávio e Lucino declaram ser um para o outro. Susana implora o perdão de Julieta. Vicente revela a Darcy que Lorde Williamson está morto. Orgulho e Paixão capítulo 155 sábado 15 de setembro. Vicente conta a Darcy e Charlotte como Lady Margarete fez de Williamson seu prisioneiro. Julieta nega a briga a Petulha e Susana que jura vingança contra a rainha do café. Lídia planeja uma surpresa para Randolfo e é apoiada por Felisberto. Charlotte e Darcy confrontam Lady Margarete, mas Elizabeth se sente mal. Cecília e Romulo investigam o paradeiro da mãe e do pai biológicos do bebê. Darcy e Charlotte promovem uma homenagem de despedida a Lorde Williamson. Josephine descobre sobre o bebê deixado à porta de Romulo e Cecília. Amélia confessa a Jorge seu temor de não resistir à gravidez. Ernesto e Camílio pedem ajuda a Lucino para montar uma estação sobre rodas de seu novo café. Brandão e Edmundo se reconciliam. Tenor aceita o convite de Julieta para morar em sua casa e o barão agradece a chance de se aproximar da filha. Flávia pede que Mariana ensine a pilotar uma motocicleta. Emma e Elisabetta descobrem que estão grávidas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.